Sociedade da Virtude, hoje chegou o grande dia onde finalmente eu, o gladiador incandescente, irei revelar a minha chocante e surpreendente identidade secreta. E aí, vocês não vão falar nada? Desculpa, mas a gente se conhece? Sou eu, o Kevin. Pelo amor de Deus, Kevin Ohara, eu sou advogado da Sociedade da Virtude já tem mais de dois anos. Meu Deus, Kevin, o que aconteceu com a sua cara? Você parece o Rua Marini. Ei! Do que vocês estão falando? Não aconteceu nada com a minha cara, eu só dei uma melhoradinha em algumas áreas que precisavam de umas melhoradinhas. Espera um pouquinho, você fez harmonização facial? Todo mundo faz isso, é a nova maquiagem. Eu não estou entendendo muito bem, se o objetivo era harmonizar a tua cara, não era melhor ter escolhido a melhor parte para harmonizar? Eu acho que era melhor ter harmonizado usando a referência da cara de outra pessoa. Qual é, galera? Não é isso que harmonização facial quer dizer? Parece que você harmonizou a sua cara com a cara do Sylvester Stallone. Depois que ele harmonizou a cara dele com a cara do Martin Lawrence fazendo a vovazona. Galera, vocês estão esquecendo a questão. Eu estou falando da minha identidade secreta. Isso é sério. Nós também achamos. E esse é o problema. Se alguém te vir sem a sua máscara, Os seus vilões vão começar a perseguir várias senhoras ricas de 50 a 70 anos por aí achando que é você. Ai, meu Deus. O que foi? Eu levei uma surra de uma gangue de executivos de Wall Street malvados dos anos 80. Vocês estão rindo de quê? Olha como ficou a minha cara. Agora eu vou ter que fazer harmonização facial para consertar isso. E aí E aí